Fala galera, aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do capítulo 203 de Kimetsu no Yaba, ou então Demon Slayer, queira assim você chamar. Beleza? Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, vai deixando aí galera seu likezão e se inscrever no canal do Bucky nessa Tropanet, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não cedo o vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo galera é de 100 likes. E você aí que é um youtuber, está começando que nem eu, quando eu bater mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês. Então se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe todos os vídeos. Beleza? E aí a meta de abril é bater mil inscritos e eu conto com a ajuda de todos vocês. Beleza galera? Então bora começar. Demon Slayer capítulo 203. Galera, no final do capítulo 202 aí de Demon Slayer, o canal consegue injetar aí um antídoto em Tanjiro, para que ele volte a ser humano. Esse antídoto foi feito pela Shinobu e ela entregou nas mãos de canal para ela estar usando. E ela achou a oportunidade perfeita e utiliza em Tanjiro. E a pergunta é, se Tanjiro vai voltar a ser humano no capítulo 203. E galera, é bem possível que Tanjiro não volte a ser humano. Por quê? No caso aí contra o Sol, em pouco tempo que ele já estava como demônio, ele aí no caso resistiu. Ele foi queimado bem pouco aí com o Sol, com o nascer do Sol e não foi afetado. Assim como Musan tinha certeza que ele aí seria o novo rei dos demônios. Pelo fato também da Nezuko ter o mesmo sangue do que ele e teria o mesmo efeito do que a Nezuko teve quando ele estava como demônio. E isso é muito, muito interessante galera. E o pior de tudo é que Tanjiro, aparentemente, ele não consegue controlar o seu corpo. Mas também no final do capítulo 202, observamos que Tanjiro, ele está aí 10% consciente de suas ações. E também a sua irmã está ajudando muito, a Nezuko está ajudando muito para que Tanjiro volte aí a ser como antes ou pelo menos se controlar. Galera, o capítulo 203 já vai ser lançado, já vai ser lançado. Então todos atentos aqui no canal que quando for lançado eu vou estar comentando sobre ele e o que pode acontecer nos próximos capítulos. Beleza? Deixa aí nos comentários qual a sua expectativa para o capítulo 203. Beleza galera? Então como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bunk, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!